Guineenses Guineenses um povo, pobre e humilde Com o coração misturado de mal com o bem No cedo se impabia Militares com políticos Se é perdente na bússola, não é ainda sem rumo Alguns votam pra caro ou dinheiro Outros votam pra pé de religião ou raça Tudo guineense, mistita é dinheiro Mas poucos li que gostam de trabalhar Alguns jovens que até dormem, só na cu da sem vida Outros estão perdidos na má vida De facto, e tem formados, desempregados Papéis perdem respeito, papéis de desemprego Minha terra está cheia de politólogos Que está trabalhando só pra índice Estômago, diputados amam caro, tipo morcego com mango Papéis deles não costuma comer com tango Até hoje em dia se acude na lixo d'antula Esse é um facto, o nosso Estado gosta de pedir simola Outro facto, é que gosta também de pagar bíblia Aquilo que põe no hospital, é a brinca que não vira Trânsitos desencara, tipo cobradores de ferra Funcionários de alfândica, maioria e bandidos Ministério de Finanças e coletivo de malandros Ministério de Justiça, está trabalhando com tendência Ministério de Interior e sinónimo de incompetência Ministério de Educação, com enorme corrupção Ministério de Cultura, não dá passos pra sepultura Juventude está perdido, na própria mente Viciado em sexo e custas menos importante Outros fumam a palha, é vida delinquente Papia de moda, damas, vida é imprudente Tu não está buza, papia, se é papia, tem a patente Na face que é comista, me filho de presidente Famosos de Guiné, maioria é delinquente Sem música, deixa a camada, juvenis mais doente 16 anos, viciado em sexo, droga, vida de delinquente Garandes com meninos, está troca-copo na bar Garandes, está fácil sexo, na qualquer lugar Garandes, está legalizando, com bajudinhas Papias na gravidante, sem própria filha 40 anos de idade, nunca tenha consciência Volvi com meninos, que pão matem sem infância Com mamães, sem tracolam, faz isso uma criança Entre a rivalidade, com colegas de bofilha Se Guiné é boxe, é duro e não morre, que golpe de base Para resolver na Guiné, é impreciso, com o de base Se vou desafiando, não a mandou para base Chefes de Guiné, gostam de subordinar Busta perante, meio de comunicação Para a própria porcarria, por uma criação Ódio, Guiné de tudo, que até muçulmano cristão Basta, basta, basta corrupção Viva, viva, viva paz na chão Basta, basta, basta corrupção Viva, viva, viva paz na chão A nós no mês que pás, para a nossa terra desenvolve Basta, basta, basta corrupção Viva, viva, viva paz na chão Basta, basta, basta corrupção Viva, viva, viva paz na chão A nós no mês que pás, para a nossa terra desenvolve Viva, viva paz